Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10 Omniverso Sim, estamos no Omniverso do Ben 10 Atualmente eu tenho esse Omnitrix aqui comigo Que no caso é o Omnitrix Tunado Que é de Ben 10 Reboot Antes de tudo né, deixaram essas coisas aqui pra defender a vila Não foi eu que coloquei né, mas eu achei que... Nossa senhora, olha isso, que isso Eu achei que quem colocou foi o Ebert, mas isso ficou bem legal Mas assim galera, vamos voltar ao assunto Porque eu tava olhando aqui na nossa crafting table Todos os Omnitrix que tem pra eu fazer E aqui tem muitos e muitos Omnitrix E aqui na crafting table normal, também tem alguns Omnitrix Tipo tem esse daqui, que é o resfriado Tem esse, tem o da nanotecnologia Ou seja, tem vários Omnitrix E tem um que chamou muito a minha atenção Que no caso rapaziada, é o Culeiro Trix Além de ter esse nome muito meme Esse Omnitrix é muito da hora Pra quem não sabe, o Culeiro Trix é feito por um azimuth Que não é inteligente, um azimuth burro Então ele é um Omnitrix todo ao contrário E pelo fato dele ser ao contrário, eu quero tá fazendo ele no vídeo de hoje Só pra ver a força dele de verdade E esse Omnitrix é bem facinho de se fazer Porque pra fazer ele, você precisa de papel, couro e um vidro Ou seja, tudo bem fácil Eu já vou chegar aqui e vou me transformar no monstro insectoide, né? Pra eu sair voando aqui com o meu insectoide punado E a primeira coisa que eu vou tentar achar, galera Vai ser cana de açúcar Que eu acho que é o mais difícil Mas com a cana de açúcar que a gente se faz os papéis, né? No caso, eu precisaria de... Aqui, ó, cana Achei cana, boa Até que achei bem rapidinho, galera Eu acho que eu vou precisar de seis O total de seis É, e aqui tem quatro Então eu vou atrás de mais duas Sempre assim, perto de mar Eu consigo achar algumas canas de açúcar Eu achei mais algumas Ô, sem usar a luneta Minha visão tá boa, hein, galera? Que isso? Mas beleza Vamos pousar aqui pra pegar nossas canas de açúcar Meu Deus do céu Vou só ignorar aquele bicho ali Tá, e agora eu tenho bastante canas de açúcar Vou até pegar algumas a mais E o primeiro item Pra gente conseguir fazer o culero trix Já está na minha mão Que no caso são as canas de açúcar Agora já vou aproveitar Eu vou me transformar aqui no... No XLR8 tunado Que é bem rápido Só pra eu pegar aqui um bloco de areia Que vai ser pro vidro E agora eu preciso pegar quatro couros E pra pegar quatro couros Eu preciso encontrar algumas vacas Ou uma vaca só Não, uma vaca só, né? Mas tipo, duas vacas Eu consigo talvez pegar os quatro couros Mas o único problema, rapaziada É que eu não encontro vaca, cara Esse mundo aqui tá bem difícil de nascer vaca Tipo, porquinhos estão spawnando bastante Mas vaca, que é o que eu preciso Tá bem difícil mesmo de nascer algumas vacas Talvez aqui na vila NPC eu consiga achar Meu Deus, o que o golem tá fazendo aqui, cara? Que isso? Eu acho que ele tá perdido Tá, mas talvez na vila NPC eu encontre algumas vacas Beleza, entrei aqui na vila E agora é só ver se eu encontro a sorte de encontrar alguma vaca, né? Aqui tem... Ó, encontrei aqui uma vaquinha Espero que ela me drope Ih, não dropou Hum, aqui é ruim Ó, tem algumas vacas aqui Mas também tem... Tem esse bicho aqui Que eu não vou deixar eles acabar com meus amigos villard, não Mas aqui tem algumas vaquinhas Espero que elas drope couro, ó Essa daqui dropou duas Tá, é só torcer pra essa daqui dropar duas também E dropou dois couro Perfeito Antes de tudo Oxi Tá, os guardiões da floresta estão salvando aqui a vila NPC Ô, coisa boa Tá, agora que eu já consegui pegar esses itens Vai ser só voltar pra minha casinha Vamos lá, então Vamos colocar aqui essa areia pra esquentar, né? No caso Que aí desse jeito vai virar vidro E agora, galera É só eu vir aqui, ó E fazer o... Ih, cadê ele? Oxi Ah, tá, lembrei Tem que fazer isso aqui, ó Agora sim, galera Culeiro Trix Feito Vou equipar ele aqui Só que, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien do Culeiro Trix E olha que relógio Mano, ele é bem daorinha, né? Eu gosto desse relógio, galera O designer dele é muito bom, mano Pra quem não sabe, eu vou tá deixando aí uma imagem Explicando melhor do Culeiro Trix Pra vocês entenderem Mas assim, galera Agora que eu já tenho esse relógio aqui Eu quero conseguir XP Pra tá conseguindo, galera Usar o meu primeiro alien desse Omnitrix Ó a Fênix do Ebert aqui, ó Agora ela tá em defesa, né? Tá sendo bem cuidada Mas beleza Eu preciso encontrar alguma forma De eu conseguir XP E... Oxi Que isso aqui? Tá Isso aqui é novo, galera Isso aqui é totalmente novo pra mim Mas a forma de eu tentar conseguir o meu primeiro XP Ô meu Deus do céu, galera Eu não tenho nem alien pra me defender E esse robô vai ficar vindo mesmo atrás de mim, cara? Tá Vou tentar fugir dele pelo mar Eu já vou tentar encontrar alguns peixes, galera Pra conseguir o meu primeiro XP, mano Seja peixe Seja Drawned Seja alguma coisa assim Pra pegar o meu primeiro XP, véi Mas pelo visto, rapaziada Hoje o mar literalmente não está pra pe... Ou tá É, o mar tá pra peixe sim É só ter um pouquinho de paciência Infelizmente eu vou ter que derrotar esses peixinhos Pra pegar XP Perfeito, rapaziada E agora eu posso testar esse Omnitrix E o primeiro alien, no caso, é o Chama O nome do Chama é diferente, né? É... Faísca Beleza, o nome do Chama é Faísca, galera Eu nem sei se esse Chama é forte Pelo que eu vi, ele só tem um poder e não voa, né? Porque os... Olha, ele não é tão forte Porque os aliens do Culeiro Trix Eles não são tão fortes assim Tem alguns que vai ser forte Tem alguns que não Esse é um Omnitrix meio que doido, né? Um Omnitrix doido Cara, eu vou tentar pegar só outro de XP Seria legal se eu pegasse lutando contra alguém, né? Eu vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa, né, rapaziada? Porque eu quero... Eu quero enfrentar alguns mobs fortes Pra ver se eu consigo, né? Putz, bem que lá pra lá Tinha aquele Mutante Mas eu não sei se o Mutante vai estar lá ainda E com Faísca, com certeza Eu não consigo derrotar o Mutante Seria melhor encontrar outra coisa Algo mais fácil, assim E o que é isso? Esse bicho me ataca? Eles são do bem? Ih, eles atacam! Dá XP? Uh, dá XP, moleque! Eu vou derrotar esses bichos Eu nem sei se eles são do bem ou não Mas eu vou derrotar... Oxi! Tem outro bicho aqui também Esse bicho aqui Tá, não consegui dois de XP Será que ele me ataca? Não, ele é bonzinho Ele é tipo um cachorro, pô Que da hora, velho Não conhecia esses bichos, não Eu consegui comer essas bagas, mano Caraca, eu não sei nem criar uma baga, galera Pô, da hora, mano Tem um negócio bizarro que acabou de acontecer Talvez derrotando essa... Ah, eu consegui dois de XP, galera Eu nem vi Beleza, então eu posso ver meu segundo alien, cara Ó, o segundo alien é o Duas Vagas Olha o Quatro Braços, maluco Olha o Quatro Braços, velho Mano, eu vou atrás de conseguir XP com esse Quatro Braços, mano Normalmente o Quatro Braços dele é todo grandão Todo forte Olha esse Quatro Braços aqui, cara Que isso? Que bizarro, cara Que bizarro Mano, eu quero liberar todos os aliens desse Omnitrix, cara Que negócio absurdo, velho Rapaziada, eu tava explorando aqui o mapa Até que eu encontrei uma dungeon Que pode ser um pouco da hora pra eu fazer Porque nessa dungeon, galera Eu acho que é uma dungeon de goblins, mano Porque, tipo, tem muito globo... Olha aí, ó Tem muito goblins e muito bichos verde E os goblins não são tão fortes assim Então talvez eu consiga Vamos lá, então, ó Vou me transformar aqui no Duas Vara Meu Deus, olha esse nome, cara Olha esse nome, cara Ó, e pelo que eu tô vendo aqui É de goblin mesmo, ó Mas os goblins estão saindo fora Eles estão abandonando a base Nossa, o goblin toma dois tapas aqui do Duas Vara E pelo que eu tô vendo aqui Tem até que bastante goblins Opa, valeu pelo machadinho aí, aliado Consegui liberar mais um alien E vamos lá Derrotei aqui mais um goblin Eu já vou aproveitar e vou ver qual é esse alien, galera Nossa, se bem que olha meu inventário, mano Meu inventário tá um absurdo Mas beleza Eu quero ver aqui o outro alien que eu liberei Ah, é o cristal O cristal, galera É o diamante Ele é um dos únicos aliens desse Omnitrix aqui Que é forte Fora que eu ganho aqui Uns poderzinhos aqui de diamante Opa, baú Boa, esmeralda Esmeralda é sempre útil Mas eu vou continuar aqui Explorando aqui essa dungeon de goblins Ele tá derrotado Olha isso Nossa Nossa Eu descobri Eu descobri Que o cristal não tem resistência alguma Eu descobri isso Que é isso Não tem Não tem resistência alguma Nossa Eu descobri da pior forma Que ele é horrível Eu jurava que ele ia ser bom, cara Que é isso, moleque Fui ludibriado, mano Fui ludibriado Pelo menos eu sei onde aquela dungeon fica Eu vou voltar pra lá, mano Eu não sou otário Eu quero ir aqui o meu insectóide Vou ir pra lá voando Eu não sou bobo Ah, seus globs miseráveis Cês vão ver, cara Cês vão ver Eu não sabia que tinha atualizado a addon E agora o cristal não tem resistência alguma não, mano Caraca O cristal era um dos únicos aliens bons desse Desse Omnitrix aqui, galera E pelo que eu vi Ele tá muito fraco, mano Muito, muito fraco Tá, os goblins tudo fugiu, né Porque normalmente os goblins, galera Eles... Eles não são bobos, né Eles fogem quando eles veem a ameaça Assim e tal Ó, aqui tem uns bichos aqui Mas ó, vamos derrotar Beleza Ó, liberei aqui mais um alien Deixa eu só derrotar esse pillard aqui E vamos ver qual é o próximo alien que eu liberei Ó, o próximo alien é o Birrachacoide Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem até fraqueza É óbvio que eu não vou usar Vou continuar com duas varas Caraca, será que duas varas é o melhor alien desse Omnitrix? Mesmo sendo, tipo... Essa vergonha aqui, cara Que isso, véi? Tá, eu quero terminar de derrotar esses bichos Opa Só pra ver Ó, cinco de XP Então eu acho que eu liberei mais um Mas eu quero liberar seis Opa Vai fugir, não Beleza, ainda não deu seis de XP Mas acho que derrotando aqui esse goblin Pronto, seis de XP, galera Perfeito Vamos testar aqui Mais um alien desse Omnitrix Tá, eu tenho massa achatada Que no caso é o massa cinzenta Que não é tão anão Então eu não vou usar ele E o outro é o Ultra L Que no caso é o Ultra T Tem regeneração Então eu vou estar usando ele Talvez seja um alien bom Pelo que eu vi Ele não tem resistência Mas ele tem regeneração Nossa, quanto goblin aqui Que isso? Galera, não dá não Você é louco? Não dá pra usar esse alien não? Não dá Vamos voltar pro Duas Vara Que isso? Sai de perto de mim, Goblins Tá Esses Goblins Eles são meio burros, né? Tipo, eles De vez de atacar todo mundo junto Eles estão atacando um por um, mano Mas eu vou conseguir aqui Eu acho que vai dar pra conseguir Até aqui bastante XP Eu acho que eu não vou conseguir Comple... Uh, agora eles veem Acho que eu não vou conseguir Completar esse Omnitrix Só com essa Dungeon Mas talvez Bastante XP eu consiga Que nem aqui Eu já tô com sete Vamos subir aqui Que aqui pra cima Vai ser o último andar Não, não é o último andar não Mas aqui tem mais Goblins, hein? Caraca, parece que a cada andar Vai tendo mais bicha Ah, isso é óbvio, né, galera? Tô fazendo uma Dungeon Mas beleza Vamos lá 8 XP Liberei mais um Alien, galera Ai, toma Caraca, é muito difícil Dotar com esse Omnitrix aqui, galera Tem aqui umas bruxas Perfeito Caraca, 9 XP Talvez Talvez Eu acho que o máximo Desse Omnitrix é 10, galera Eu acho, eu acho Vamos subir aqui mais um andar E vamos ver se realmente é 10 Tá, me destransformer Ui, sai Goblin Sai Goblin Sai Goblin Tá, o bom que eu já vou ver aqui O próximo que eu liberei Ai, desci ali, 8 Que isso? Nossa, regenera Regenera, moleque Esse Alien também não tem resistência, cara Que isso? Ai, nossa, galera Ah, mano Não tem como, véi Esses Aliens é muito fraquinho, cara Mas pelo menos eu consegui 9 XP, mano Culeiro Trix é o maior meme da minha vida, cara Que que é isso, véi? Aê, achei o Manu Crazy Que isso? Que relógio é esse, meu rei? Então, Viote É meio que eu tô com o Carlin'Trix Uuuuh Esse daí é de detectar ameaça, né, mano? É, velho Ele vira Alien aleatório Só que eu vou falar Pra você ver, eu tô decepcionando É que o, na real, o Carlin'Trix Ele é mais fraco do que o protótipo, né? Porque são os Aliens primitivos, né? Exatamente, mano E eu não sabia disso direito E eu achei que eu ia tá comendo, né? Ah, estourando, né? Eu ia tá estourando com ele Fui enfrentar uma dungeon lá de guerreiro Meu amigo Foi um tapichal Cara, eu fui enfrentar uma dungeon de Goblins E perdi duas vezes pra Goblins Você tem noção disso? Não, mas eu já morri pra Goblins também Esses Goblins tá sacaneando aqui o mapa, né? Mano, olha o meu relógio, cara Você tá com o Culeiro Trix? Pô, sabe o que o Quatro Braços parece, mano? Não sei se você vai... O Trigon, o pai da Ravenna, tá ligado? Pai da Ravenna? É, do jovem titãs Tá parecendo ele Ô, Herbert Aproveitando que você tá com esse relógio Vamos fazer uma batalha? Eu acho que o meu vai ser ainda mais fraco, véi Ô, a gente pode tentar, véi Mas calma, eu posso escolher o meu Alien Mano, é que eu ia de Sarnento Olha o meu Sarnento, mano Eu tô de Sarnento Você tem noção que o nome do Alien é Sarnento E ele é o meu mais forte e ele é cego? Nó! O quê? Ah, não! Que isso? Não, 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 não Aí não dá É uma de duas varas, aí não dá, mano Calma aí Nossa, de novo Acho que o mundo tá querendo, hein, Pris? É o Culeiro Trix, mano Ele é muito forte, véi Calma aí, deixa eu... Tô tentando pegar o Quatro Braços, mano O Quatro Braços é da hora Ah, é de Amante? Dá pra dar, hein? Eu acho que você ganha, mano Eu tô de Culeiro Trix, aí Ah, mano, eu tenho uma barra de risa Olha aqui, olha aqui Ele nem existência tem Ô, deixa eu aproveitar, né? Vou pegar mais XPzinho aqui Que um Goblin foi... Ih, se essas barricadas derrotam os bichos Eles não dobram a XP, ou é, Bert? Nó, aí é desvantagem Sabia dessa, não? Eu acabei de ver isso Porque essa barricada aí derrotou um Goblin Eu falei, vou até pular ali pra pegar o XP E ele não tinha nada de XP, mano Meu Deus, essa ideia do bagulho, véi Eu não sabia, não me tinha reparado, não Nem eu, mas aqui, meu aliado Estou pronto, mano Ô, vambora, então Véi Agora eu não sei se... Ah, mãe, me tira uma dúvida O Carnetrix, ele tira XP? Tira XP? Eu acho que todos os Nominetrix tiram XP, no caso, mano Não, mas é porque o Carnetrix, desde que eu equipei ele Eu tô perdendo de um em um Cara, eu não sei, não sei Ficou uma dúvida no ar, hein? Estranho Mas tá, vamos lá Ô, outra dúvida no ar Não sei se você viu ali, mas Que que é aquilo dali, mano? Nossa, é aquela torre que eu tava tentando enfrentar Não aquela exatamente Mas em outro lugar, mas é dessa Eu vou tentar enfrentar essa depois, pode ser? Pode ser, vai Vai Valeu Ó, valendo, valendo Valendo, vambora Nossa, é dois tapas, mano Nossa Você me concorda de vida Nossa, nem arrancou Mano, você viu como é o Culeiro Trix, cara? O único alien que é bom é o Fantasma Asmático Só que... Fantasma Asmático Para de rir Que nome é esse, velho Então, o Fantasma Asmático é o único E eu falto a dois XP pra eu conseguir ele, cara Se você deixar eu conseguir, talvez não é, pode testar, mano Beleza, então faz a... Tenta fazer a dungeon lá, porque ele tá aqui perto dessa casa Eu vou lá pra outra, vou testar esse alien X, homem Gostei dele Você vai testar o alien X? Tenta virar ele aí Não, eu vou testar lá na dungeon Mas agora vai ser difícil virar ele É mais de sarnento aí, vai, é isso Eu vou indo de sarnento Tô, tô muito junto, aliado Porra, rapaziada Descobri que o Culeiro Trix, mano Ele é engraçado, pelo menos Ele é engraçado Mas eu quero liberar todos os aliens Eu vou lá naquele lugar lá Eu vou até de sarnento Mesmo ele sendo cego, galera Porque pelo menos ele é rápido E o sarnento é o maior meme Que ele é forte, mano Tipo, ele é cego, mas ele é forte Olha isso, eu não... Mano, não dá, né? Não dá pra jogar de sarnento, né, galera? É tiração, né? Mas ele é forte, pelo menos, cara E agora... Ah, eu liberei já o fantasma asmático Ele eu sei que é bom Ó, ele eu sei que ele é bom Olha, é bem bom mesmo O fantasma asmático Cara, então eu nem sei O porquê eu vou fazer essa dungeon Eu já poderia ir de encontro com... Que isso? Que isso, mano, Herbert Que isso, Herbert Como você quer que eu derrote isso daqui, mano? Que isso? Com esse relógio aqui Tá maluco Tá maluco Impossível, galera Que isso, mano? Olha esse absurdo que o cara Quer que eu enfrente, mano Tá maluco Prefiro vir aqui e assustar o Goblin mesmo, mano Que é a única coisa que o Culeiro Trix tanca, tá ligado? Olha os bichos de lá, mano Isso é louco, não dá, não Vamos ver se assustando o Goblin Ele toma só um dano Toma, é, só um Ih, liberei 100% do Culeiro Trix Agora que eu tenho 100%, galera Eu vou até mostrar aqui Todos os anens que eu tenho, no caso Que, ó É o Faísca Bem bom O Duas Vara Que é mais ou menos Na real, todos os anens é ruim O Crystal, que é muito ruim O Birrachacoide Que eu nem sei porque tem esse nome O Massa Achatada É horrível O Sarnento, que é bom Mas não enxerga Então não vale de nada Aí aqui tem o DCLR8 Nem sei por que isso Mas aqui esse daqui já é bom O Fantasma Asmático Ele é bem bom Não sei porque o Fantasma Asmático é bom E o último é o Não É Bola Que no caso é o Bola de Canhão Que não vira bola Porque ele não é bola Ele é bem ruim, galera Ele é bem absurdo, mano Agora vai ser só esperar o Herbert Pra gente estar tirando esse PVP Mas antes de fazer a nossa luta Com o Mano Herbert É óbvio que teremos O nosso Cantinho dos Inscritos E o primeiro inscrito Que vai aparecer Nosso Cantinho dos Inscritos É o Guilherme Cândia Que fez esse desenho sensacional Com o Crazy Com o Omnitrix Definitivo E logo atrás O Diamante Rot Que pra quem não sabe São meus dois aliens favoritos Temos também o desenho do Mikael Que fez esse aranha-trix sensacional, cara Ficou muito bom esse desenho E também teremos o desenho do João Que fez o Crazy 1007 E ele falou que é novo inscrito Então seja bem-vindo, João Teremos também o Hector O Dog Crazy FF E o Neto FF Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer No Cantinho dos Inscritos? E essa resposta é muito fácil Até porque tem duas maneiras De aparecer A primeira delas É se tornando membro do canal Que além de você aparecer No Cantinho dos Inscritos Com uma placa exclusiva Você recebe vários outros benefícios Como acesso antecipado A addons e mods Que eu jogo Tanto que a outra addon De Ben 10 Já tá no grupo do membro, hein? Spoilers de vídeos Vídeos antecipados E muito mais E caso você queira saber Do modo membro Primeiro link na descrição Segunda forma É ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo De desenho pra mim Pode ser desenho Feito à mão Pixel art Celular Photoshop Tudo O importante é ter um desenho Pro Crazy 2007 Antes de tudo Vamos passar a palavrinha do dia Salmo 127 3-5 Os filhos são herança do senhor Uma recompensa que ele dá Como flechas nas mãos do guerreiro São os filhos nascidos na juventude Como é feliz o homem Que tem a sua aljava cheia deles Não será humilhado Quando enfrentar seus inimigos no tribunal Depois dessa palavrinha Vamos enfrentar o nosso bando Herbert E agora, fi Você é doido Tô até motivado Opa Salve, meu aliado E aí, e aí Tá pronto pra enfrentar a lubriga gigante? Mano Que isso Eu não vou vencer, mano A lix tem que ser proibida Ainda mais com dente assim De coelho da páscoa, tá ligado? Ô, mano Esse alienígena é um verme, mano Por quê? Esse alienígena é um verme Véi, você não tem noção Do tanto que eu apanhei Pra um boss Meia boca Mas você derrotou? Ah, derrotei depois de três tentativas, né Ah, então tá suave Porque, ó Consegui liberar O primeiro não é bola Que... Não é bola Ele é defeituoso, tá ligado? Não tem efeito de nada Mas, assim O as vezes, seu mini-trix É o fantasma asmático, mano Caraca, velho Ah, não Eu vou ter que ir de diamante Eu acho que Com o fantasma asmático Dá pra vencer, ó Quando você falar já, hein, meu rei Ô, já, mano Tá valendo Demorou Tá valendo, então? Tá valendo Vambora Toma Ô, louco É forte É forte? Acho que eu acho Pô, mas tá voando aí? Não, já vou descer Vou descer Vou descer Toma Será que o fantasma asmático Tanca? Nossa, mano Nossa Ai Isso é muito dano, maluco Maluco Eu tô de fantasma asmático, mano Ah, mano Ô, mas esse bagulho aí Que você dá cegueira Tá valendo em mim Dá arrancamento da minha vida, velho Então, toma Olha Ó, eu tô vendo fumacinho Tô vendo fumacinho no chão Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo no chão Caraca, você não perde vida não, maluco? Ai, o pior que eu tô perdendo não, viu? Você não tá perdendo vida Pior aqui não, pior aqui não Caraca, o fantasma asmático tem quatro de força Três de força, mano Meu Deus Eu peco com isso aí, filho Isso aí arranca metade da minha vida Mas regenera? Regenera mesmo Ah, então já não tem como Já perdi Ele tem um cooldown alto Deixa eu trocar Deixa eu virar Algum cria aqui também Ele tem um cooldown alto Vou ir no aleatório Vou ir no aleatório O primeiro que sai é isso Quatro braços Quatro braços Da hora, demorou Vou virar aqui, ó Fantasma asmático Cara, minha vida só não tá regenerando Deixa eu virar aqui o ultra L Só pra regenerar minha vida, mano Tá, pode crer Esse aqui é o ultra L, mano Faz o L Faz o L É o L de Laude, tá, mano? Não fecho com política Não Vai, ó Quando você vai lá já, então Falou que eu tô tirando dinheiro de youtuber Vai, ó Um, dois, três Valendo Toma Valendo Nossa, não Essa aqui eu peço Você acha? Eu tô certeza Toma Toma Se bem que isso aí só dá um de dano, hein Toma Nossa porrada Que isso Na porrada complica Opa Na porrada complica Vou ficar tirando pra cima Vou ficar tirando pra cima Se acertar, acertou Mano, quando eu voltar Você já vai tomar ali, tá ligado? Porque eu não tô invisível Eu tô intangível Ah, aí é mole Toma Ai, ai Nossa E aí, essa vida aí, tá como? Nossa, essa vida aqui tá Arrancou uma barra de mim Você tem quantas barras? Duas Beleza Ô, vai ficar nessa aí, mano Vai ficar nessa aí Ô, eu sou um fantasmático, mano Você tá chamando o fantasmático pra porrada com a tua braça Você tem que tomar vergonha, moleque Você tem que tomar vergonha, mano É, muita desobítica Toma Não Pelo que a gente viu É aquilo que o fantasma O fantasma asmático Ele é um pouco forte, Herbert Mas mesmo assim, mano Não tem como É o pior minitrix do mundo, velho Não, eu acho que ele conseguiu ser pior do que o carnitrix, velho Cara, eu vou embora depois desse longo dia triste Porque eu fiz o culero trix O homitrix do... É isso Eu vou embora do que o carnitrix do mundo, velho Eu vou embora, velho